Bem-vindo ao canal Padawan, play quem fala com vocês é Padawan, e o negócio é o seguinte, galera, vamos trazer aqui, é o seguinte Eu tô com um quadro novo aqui no canal, deixa eu agitar esse microfone, esse fone aqui, que vamos ver um videozinho aqui, show de bola Assim, eu tô com um quadro aqui no canal, que se chama Causano no Twitter Seja alguém que tá arrumando uma treta, ou eu arrumei treta com alguém, que eu não faço quase nunca, é verdade Ou seja alguma coisa que alguém postou e eu achei simplesmente bizarro Nós fizemos aqui um do avião, eu vi no Twitter, cara, o avião pousando de lado, foi sinistro Eu vou deixar o link aqui, ó, no cardzinho aqui, ou aqui, eu tô aprendendo ainda, não sei Bom, é o seguinte, dessa vez deixaram, eu vi um video aqui no Twitter, cara, não, não, nós vamos ver junto o video Brasileiro tem que ser estudado pela NASA, Rússia e o Brasil, mas o brasileiro tá de zoeira Vamos ver o video aqui, vamos ver o video, cara, olha que bizarro que o camarada conseguiu fazer com uma motocicleta Não é nem motocicleta, é tipo uma mobilete, vamos ver o video O cara falou, pega só embaixo, pega só embaixo, porque, não, cara, eles botaram um móvel Ali deve ficar uma televisão, é um, tipo um móvel de sala, cara, olha o tamanho do negócio, em cima de uma mobilete Não, cara, é bizarro Esse cabra é muito louco, velho Esse cabra é muito louco mesmo Este homem é doido Cacete, cara Eita, homem doido da porra, velho Cara, ele vai levar, ele vai levar Eita, olha o descanso, o descanso, o descanso soltou ali Eu tenho que deixar pra frente pro descanso sair Ele vai levar isso, cara, ele vai levar E era o dinâmico disso, bem que tem um buraco no meio Mas tem a pressão do ar Caraca, cara Olha isso Olha só, bota só um pouquinho pra trás, como se fosse só uma dificuldadezinha leve Não, vou botar só um pouquinho pra trás, cara, olha que isso, cara Não, pega só um pouquinho pra trás Cara, não do nada, ele botou só um pouquinho, aí, tá ótimo Meu Deus Meu Deus Ei, eu tô com o dinâmico soltando a estrada até o final Até o final Até o final Ele foi embora Ele foi, tem uma rodovia ali, tem uma estrada, tinha um buracão ali E ele foi que foi Ele foi que foi, entrou na rodovia e já cruzou o lado O cara frenou O cara frenou O cara frenou Que cacete cara, como assim, o cara foi que foi Olha lá, ele foi embora Ele foi embora Caraca, sensacional, cara, muito louco, não, muito louco, fala sério, muito louco, tô com o topé dele, muito louco, extremamente louco, cara, quem é o insano que faz isso? Bom, isso aqui foi um videozinho rápido só pra vocês verem a insinidade do brasileiro, precisa ser estudado pela NASA, se você gostou do vídeo, deixa seu like, esse aqui é o quadro causando no Twitter, sacou? Deixa seu like se inscreva no canal, um abraço, até o próximo video, fui!